Música Ela vai descer pra baixo. Ela vai descer pra baixo. E ela vai gastar parecido pelo beijo. Na grande roça. É tremendo o Deus da glória. Ela vai gastar arroz. Porque vai vir vento. Vai vir vento e vento forte. E você vai fazer assim pra lá. Você vai fazer assim pra cá. Você vai fazer assim pra frente. Eita meu Deus! Você vai entrar pra lá. Você vai se arruinar. Mas ninguém vai te arrancar. Ninguém vai te arrancar. Ninguém vai te arrancar. É a reforma. Jeová da glória. Alguém disse. Alguém disse. É só o momento daquele lugar. É Jesus. Mas Deus manda lhe dizer. Este momento é até a volta de Jesus. Oh maravilha! Se prepare que o juizbo de Deus é a plantação. Se prepare que Deus vai começar a jogar água aqui neste lugar. Mas agora não é o momento daquele lugar. Mas, emra de Deus de Deus. Ozeroso e fiel! Por aí, volta da bandeira, sai! Vim, andai, cara, volta da minha sombra! Eu não sei de coisa! Vai, eu moro, agora! Vai, eu moro, agora! E demais, o senhor diz! Guarde as caspama! Porque depois de crescer pra baixo, tu vai subir pra cima! E os galhos dessa árvore, meu Deus, é grande! Meu Deus! É lá na Xandarabia! Vai no braço assim, meu querido pastor! E vai ter sombra pra muita gente! Vai ter sombra pra muita gente! Alguém vai dizer assim, deixa eu pousar no galho! Alá na Xandarabia! Deixa eu ficar de baixo na sombra! E você vai acolher! Você vai abraçar! Você vai poder abraçar! Porque a sombra é fresca! É palmeira! É palmeira! Aleluia! 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 Oh glória a Deus Glória, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus me diz, filho, fala pra ele, que ele viveu muitas coisas de Deus, é na hora de eu viver as minhas coisas. Amém. 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 de mortada. Deus fala, é isso que eu estou na vida deste homem. E ele vai dar muita alegria pra você e pras coisas de Deus. Louvado seja o rei do Senhor. Acredite, meu Senhor. Acredite. Deus está te levando a uma estrela. Meu Deus. De amor. Deus está te levando a uma estrela. Amém. E Deus, quando quer levar a gente a estrela, só mostra a areia e a gente vai voltar pra uma igreja. Eu quero a gente. Porque às vezes o caminho do deserto é o caminho do encontro com ele. Eu profetizo delicamente. Eu profetizo a proteção. Eu profetizo a sua morte. Aleluia, aleluia. Eu profetizo que as mãos imensas caem por terra. Eu profetizo que as mãos começassem a estrela em terra. Eu profetizo, Pai Amado, que o Senhor, meu Deus, trabalhe na mente dele. Que este homem, Senhor Amado, seja um homem que venha dar junto, Senhor Amado, para o Seu reino. E que o Teu nome seja glorificado na vida dele e na família dele. Em nome de Jesus. Levante a mão, Senhor, meu Deus, amado do Pai. Eu quero o Seu reino, Senhor Amado, que tenha a bênção nesta igreja, Senhor. O Senhor falou de música. O Senhor está mexendo, o Senhor está mexendo, o Senhor está mexendo. O Senhor está mexendo. O Senhor falou de novos caminhos, Senhor Amado. O Senhor falou de cuidar, o Senhor, com a Seu igreja. Uma batada, a chambaraia. Olha o Deus, o Senhor falou que vai levantar pessoas. Meu Deus, a palavra é a sua palavra profética. O Senhor falou que vai cuidar desta igreja. Olha o Eterno Deus. Então, Senhor, levante a destruga. Mulheres e homens de Deus, ó Pai querido. Ó, lavanda da chambaraia. Tu é vaso, lavanda da chambaraia. E o Senhor, lavanda da chambaraia. Ouve o Teu tom, lavanda da chambaraia. Porque Deus querido, será lavanda da chambaraia. Ó, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a sua igreja. O pastor desta igreja, Senhor. Saiba o Eterno mais fácil. Deixe-me dar o Pai querido, e a palavra é a sua igreja. Para a glória do Senhor, Senhor, vem a glória do Senhor. Glória a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, ensina-te a santidade, quero andar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. mais uma vez. Viva a minha praça, herói a minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina-te a santidade, 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 me ensina-te a santidade,